Na realidade, o que a gente vê é que há uma meta litigiosidade na sociedade como um todo. E principalmente quando envolve a questão de má prática, ou seja, dinheiro médico. O que a gente percebe é que hoje há realmente um aumento crescente na sociedade da litigiosidade em relação aos médicos, com referência a reclamações em face de má prática, ou qualquer coisa no sentido, e para se precaver, para se proteger, muitos médicos começam a fazer, então, seguros funcionais, seguros em face de má prática, poder, então, o seguro lhe indenizar, o seguro lhe dar algum apoio. Quando a gente fala em judicialização da saúde, na saúde suplementar, nós temos alguns focos. O primeiro é entre as operadoras e os beneficiários. A segunda é entre as operadoras e os prestadores de serviço. A terceira é entre as operadoras e o próprio órgão regulador. E tem ainda na quarta vertente, que a gente poderia colocar também, que é discussões entre empregados e empregadores em decorrente de termos de saúde. Então, quando a gente fala em judicialização da saúde suplementar, nós temos essas quatro vertentes. Em decorrência disso, a gente vê uma multijosidade, a gente vê discussões, as mais diversas. Então, quando envolve, por favor de serviço, quando envolve operadora e beneficiário, normalmente é com referência à negativa de cobertura. Às vezes, o beneficiário tem razão, às vezes ele não tem razão. Às vezes ele imagina que ele tem direito a determinadas coberturas, mas não tem, porque a saúde suplementar, ao contrário da saúde pública, não está sujeita nem a princípio da universalidade, ou seja, não é para atender todo mundo, e nem está sujeita a princípio da integralidade, ou seja, não é para cobrir tudo. A saúde voluntária só cobra aquilo que está vindo ao rei da ameaça, aquilo que diz que a legislação estabelece.